Irmãos e irmãs A liturgia de hoje nos revela que a nova aliança firmada no sangue redentor de Cristo O grão de trigo que ao morrer na cruz nos traz a salvação Deve ser acolhida em nossos corações por meio da fé e da obediência a Deus Com alegria, iniciemos esta celebração cantando Eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração Sabemos que há começo... Vem implorar teu perdão É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração Acolha todos que estão aqui no santuário, você que nos acompanha em casa Quero acolher também dois sacerdotes que vêm celebrar conosco Seja bem-vindo, Padre João Luiz Lemos, uma salva de palmas Vamos juntos celebrar o mistério maior da nossa fé Que alegria, esta comunhão de almas, é o Senhor que nos une Grande colaborador da obra evangelizar é preciso E também queremos acolher da igreja Nossa Senhora de Fátima de Fortaleza Seu nome? Então é Padre Sebastião Salima, sou encardinado na diocese Rio Branco no estado do Acro Mas com uso de ordem em Fortaleza, será como a seu cearense E assim, tudo com Jesus, nada sem Maria Amém! Bem-vindos a todos e saudando quem está acompanhando em Fortaleza Canal 23, queridos filhos e filhas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém! Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Queridos filhos, já vai adiantar da quaresma Semana que vem, Domingo de Ramos Semana Santa Então, você dizia Grande é o nosso pecado Mas bem maior É o amor de Deus Gostaria de convidar você A se dar a oportunidade de experimentar O perdão misericordioso de Deus Eu quero que você nesse momento Se aproxime das santas chagas do Senhor Na quaresma Mas também na Páscoa Como é forte Essa figura das santas chagas Dolorosas Mas também vitoriosa Senhor Teu amor me cura Teu amor me liberta Cantemos Teu amor me cura Me abraça Meu Deus Teu amor me cura Me abraça Me abraça Me abraça Me abraça Me abraça Me abraça Meu Deus Meu tudo Remodelando está Sim Faça a experiência De se deixar perdoar por Deus Faça a experiência De sentir Nós celebrávamos esses dias São longuinho Aquele que recebeu a aspersão Do sangue de nosso Senhor E nessa Nesse finalzinho de paresma Eu já digo assim Senhor Faça a sua aspersão Do teu sangue precioso Em mim Em mim Em mim Levanta o palma do céu Teu amor me cura Me abraça Meu Deus Pra terminar Teu amor me cura Me abraça Me abraça Me abraça Meu Deus Meu tudo O ministério sozinho continua Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos e irmãs Que roguem por mim Que peguei muitas vezes Que peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos e irmãs Que roguem por mim A Deus Nosso Senhor Teu amor Perdoa Liberta E salva Você que está em casa repete isso Teu amor Teu amor Perdoa Liberta E salva Pela terceira vez Antes da absolvição Teu amor Perdoa Liberta E salva Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Oremos Eu quero pedir a Deus hoje Pelos frutos Do sexto retiro nacional Que seja de crescimento para a vitória Rezar pelas caravanas Rezar pelos que os voluntários que trabalham Do santuário da associação Rezar pelos nossos Associados benfeitores Cito estes pedindo a benção sobre todos Ana Paula Araújo Martins de Souto De Natal Rio Grande do Norte Jovenil Elias Batista De Lorena São Paulo Benedita Mendes Santana Formosa do estado de Goiás Senhor nosso Deus Deus Dá-nos por vossa graça Caminhar com alegria na mesma caridade Que levou o vosso filho A entregar-se a morte No seu amor pelo mundo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Liturgia da Palavra Na obediência A lei do amor Cristo se tornou Causa de salvação Para toda a humanidade Ouçamos Leitura do livro do profeta Jeremias Eis que virão dias Diz o Senhor Em que concluirei com a casa de Israel E a casa de Judá Uma nova aliança Não como a aliança Que fiz com seus pais Quando os tomei pela mão Para retirá-los da terra do Egito E que eles violaram Mas eu fiz valer a força sobre eles Diz o Senhor Esta será a aliança Que concluirei com a casa de Israel Depois destes dias Diz o Senhor Imprimirei minha lei Em suas entranhas E hei de inscrevê-las em seu coração Serei seu Deus E eles serão meu povo Não será mais necessário Ensinar seu próximo Ou seu irmão Dizendo Conhece o Senhor Todos me reconhecerão Do menor ao maior deles Diz o Senhor Pois perdoarei a maldade E não mais lembrarei O seu pecado Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório de hoje É o Salmo 50 Cuja antífona é Criar em mim Um coração Que seja puro Todos Criar em mim Um coração Que seja puro Salmo de Emos Criar em mim Criar em mim Criar em mim Um coração Que seja puro Tende piedade, ó meu Deus Misericórdia Na imensidão de vosso amor Purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Criai em mim um coração Que seja puro Dai-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com o Espírito Generoso Ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Criai em mim um coração Que seja puro Criai em mim um coração Que seja puro Leitura da carta aos hebreus Cristo, nos dias de sua vida terrestre Dirigiu preces e súplicas Com forte clamor e lágrimas Aquele que era capaz de salvá-lo da morte E foi atendido Por causa de sua entrega a Deus Mesmo sendo filho Aprendeu o que significa A obediência a Deus Por aquilo que ele sofreu Mas na consumação de sua vida Tornou-se causa de salvação eterna Para todos os que lhe obedecem Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria aclamemos o Santo Evangelho Cantando Fala Senhor Fala Senhor Palavras de fraternidade Fala Senhor Fala Senhor Jesus na humanidade A Tua patra é ponte e glória Perpetra e não morre Não cessa jamais Fala Senhor Fala Senhor Palavras de fraternidade Fala Senhor Fala Senhor Jesus na humanidade O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo havia alguns gregos Entre os que tinham subido a Jerusalém Para adorar durante a festa Aproximaram-se de Felipe Que era de Bethsaida Da Galileia E disseram Senhor Gostaríamos de ver Jesus Felipe Combinou com André E os dois Foram falar com Jesus Jesus Respondeu-lhes Chegou a hora Em que o Filho do Homem Vai ser glorificado Em verdade Em verdade Em verdade Em verdade Vos digo Se o grão de trigo Que cai na terra Não morre Ele continua Só um grão de trigo Mas se morre Então produz Muito fruto Quem se apega A sua vida Perde-a Mas quem faz Pouca conta De sua vida Neste mundo Conserva-la Para a vida eterna Se alguém Me quer servir Siga-me E onde eu estou Estará também O meu servo Se alguém me serve Meu Pai O honrará Agora Sinto-me Angustiado E que direi Pai Livra-me Desta hora Mas foi precisamente Para esta hora Que eu vim Pai Glorifica O teu nome Então Veio uma voz Do céu Eu o glorifiquei E o glorificarei De novo A multidão Que lá estava E ouviu Dizia Que tinha sido Um trovão Outros Afirmavam Foi um anjo Que falou Com ele Jesus Respondeu E disse Esta voz Que ouviste Não foi Por causa De mim Mas por causa De vós É agora O julgamento Deste mundo Agora o chefe Deste mundo Vai ser expulso E eu Quando for Elevado Da terra Atrairei Todos A mim Jesus Falava assim Para indicar De que morte Iria morrer Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Que a palavra de Deus Perdoe Os nossos pecados Amém Nem toda hora É fácil ter fé Nem toda hora É fácil ter fé Senhor Tomar minha cruz E seguir os teus passos Jamais duvidar E crer no poder Da oração Saber esperar Esperar em meio Esperar em meio A aflição Deus Num determinado momento Da minha vida Não sei quantos anos Se a música Tempestade Faz sete Essa faz menos Talvez Mas foi Exatamente Pensando Essa teologia Da hora Da noite Escura Da fé Sinceramente Eu cantava Música Noites traiçoeiras Depois Larguei mão Talvez um dia Volte Mas Deus Colocou no meu coração Essa teologia Tão mística Tão própria De São João Evangelista E se você observar No Evangelho O primeiro Milagre de Jesus Que foi Favorecido Por Nossa Senhora Foi ela Que apresentou A Jesus Ele disse Mulher Minha hora Ainda não chegou E se você olhar No Evangelho De São João Em vários momentos Há dias atrás Levaram Jesus Para o precipício Em Nazaré Minha hora Não chegou E ele passou Pelo meio Ah Nem toda hora É hora Nem toda hora É fácil ter fé Tomar a cruz E seguir Jesus É interessante A gente perceber E aqui Não quero ficar Fazendo Elocubrações Quem é curioso Como eu Faça um estudo Sobre a teologia Da hora No Evangelho De São João Mas Deus Me colocou Essa música Porque eu me sinto Assim Me sinto Que às vezes Na noite escura E Jesus Aqui está Numa noite escura Não tenha medo A noite escura Não é um vazio A noite escura Não é uma ausência Silenciosa No nada Absoluto Do ser Não A noite escura É purificadora A noite escura É uma presença Velada de Deus Mas presença E quem por ela passa Sai edificado E vitorioso A noite escura Ela não vem De fora A noite escura Ela Começa A crescer No interior Levando A um momento De deserto Não sei se você Entende O que eu falo Deserto De aridez E padre O senhor tem coragem De dizer Que Jesus viveu Deserto Claro que viveu Começou a vida Pública Sendo levado Para o Espírito Santo No deserto O que depois Experimentou No final Da missão Mas na noite Escura De Jesus Ele entendeu Que era preciso Se entregar A vontade Do pai O evangelho Fala disso Jesus Já está Em Jerusalém Por isso Na minha Premunição Ou munição Para o ato Penitenciário Eu dizia Semana que vem Vamos estar Todo mundo Osana O filho de Davi Osana E depois A Páscoa Não é só Tá bom Tá mas Como é que você está Terminando a quaresma Você Passou Por essa Quaresma E de alguma Forma Você facilitou A ação De Deus Na tua vida Olha As palavras Estão sendo Colocadas No lugar Certo Você aceitou Porque Jesus Disse Se alguém Quer Me servir Você entendeu A palavra No evangelho Não é a história O padre Proclamou muito bem O padre Sebastião De Fortaleza Porque alguém Vai dizer Se alguém Quer me seguir Tome a sua Cruz Não O texto Não é esse Se alguém Quer Me Servir Siga-me É isso mesmo Se alguém Quer Me Servir Opa Aqui a coisa Começa a apertar Não é Jesus Que está A meu Serviço A oração Não é uma Barganha O meu Jejume Esmola Minha caridade Não é uma Barganha Com Deus Não é Jesus Que está A meu Serviço Se eu Quero Servi-lo Siga-o Gente Isso inverte Isso inverte Nossa posição Isso derruba Todas as nossas Seguranças Põe a gente No chão Você pensou Que você ia ter Coisa Só coisa Boa Meu filho Se iluda Não Vamos ao Começo Do texto Bom Quero lembrar A todos Que essa Missa Abre Amanhã De domingo Depois Claro A TV É Paraná Não vai Transmitir O retiro Mas logo Depois da Missa Você pode Continuar Na TV Evangelizar Por todo O Brasil Que nós Sacerdotes Estaremos No retiro Muito obrigado Pai João Que vem ajudar Ao Pato Sebastião Que veio Com uma caravana Vamos continuar Em retiro Tem muita palestra Então hoje Agora tenho que Me segurar Porque minha cabeça Quando chega Esse evangelho É impressionante Porque ele é muito Profundo Mas eu já estou Colocando algumas Pistas Teologia da hora Quer servir Jesus Sigam Noites Escura Jesus Se dá Conta Os Gregos Os Inteligentes Por que Os Gregos Você vai Perguntar Mas não é a mesma Coisa que os Fariseus Não meu filho Os Gregos Queriam Sabedoria Se os Gregos Foram até Os discípulos Filipe E André É porque Eles lá Na Grécia Ouviram dizer Que Jesus Era talvez Um Platão Talvez um Aristóteles Um homem Sabido Os Gregos Vão atrás De Jesus Pela Sabedoria E Jesus Diz Agora Chegou Minha hora Aquela hora Que sempre Foi Tardada Pelo braço De Deus Deixando Com que a humanidade Tomasse a decisão Das trevas A luz Deus Deus Não conseguiu Mais reter E não Que Deus Empurrou Jesus Jesus Disse Pai Eu vou Eu vou Por isso Que é Arrepiante É emocionante Você pensar Que Deus Não queria Seu filho Na cruz Por isso A hora Era tardada E um novo Encenamento Vinha Uma nova cura Se realizava Um outro Exorcismo Se manifestava Para que as pessoas Crerem Pudessem Crer Por isso Jesus Chega Uma hora Que diz Chega Vocês Só querem Sinais Chega Não farei Mais sinais A noite Escura De Jesus Começou Fazer Ele perceber Que por mais Que ele agisse Pelo dedo De Deus E não Por Beuzebú As pessoas Só ficavam No lado Fantasioso No lado Curador E não Entendiam Que tudo Que ele Fazia Era para Mostrar A sua Divindade A messianidade Por isso Ele disse Eu não lhes darei Mais sinal Você já Tem o suficiente E ele E ele vê Que a hora Está chegando Pai O que vou Lhe dizer Pai Veja Que o João Coloca Na boca De nosso Senhor Uma palavra Que é só Quem está Passando Por uma Noite Escura Pai Pai Livra-me Desta Hora Veja O que Diz Mas Foi Precisamente Para esta Hora Que eu Vim Pai Glorifica O teu Nome Eu Estou Angustiado Jesus Disse Isso Filha Você Acha Que para Jesus Era fácil Encarar Cruz Eu Estou Angustiado Bem Vindo As Angústias De nosso Senhor E felizes Somos Nós Se pudermos Sentir As Angústias De nosso Senhor Santa Brígida Quantos Santos Pediram Senhor Dá-me Um Pouco Da tua Dor Quantos Santos Desejaram São Pio De Petreutina Que está Ali Nosso Intercessor E tantos Outros Santos Que pediam A graça É uma Graça É uma Dádiva Dividir A angústia Do Cristo Alguns Tiveram Até Os Estigmas Por Isso E se Você Sente A noite Escura Tenha Certeza Que Deus Está Trabalhando Algo Maravilhoso Em Você Mas Aqui Desde Que você Disse Eu Estou Angustiado Eu Estou No Momento Difícil Mas Pai Seja Feita A tua Vontade Ele Te Tira Da Noite Mas Entenda Perfeitamente Um Outro Ponto De Nosso Senhor Na Sua Noite Escura Jesus Cristo Se Compara A Um Grão Se O Grão De Trigo Não Cair Na Terra É Só Um Grão De Trigo No Final Da Edição Desse Retiro Só Quero Dizer Todos Irão Ganhar Uma Semente Não Vou Dizer Qual E Na Primeira Semana Após Retiro Terão Trabalho Tem Tudo A ver Com Evangelho Se O Grão De Trigo Não Cair Filho Se Você Não Deixar Se Jogar Nas Mãos De Deus Se Você Não Disser Senhor Eu Estou Angustiado Eu Não Estou Bem Mas Senhor Eu Vim Para Te Servir Se Você Não Morrer Em Algumas Coisas Não Poderá Celebrar A Páscoa Essa É A Dinâmica Do Morrer E Viver Essa É A Dinâmica Interior Lembre-se Que Para Os Próprios Rabinos Eles Usavam As Pessoas Mortas Eram Aquelas Que Não Aderiam A Deus E Vivos Paulo Também Usa Aqueles Que Faziam Adesão A Jesus Então Viver É Adesão Morrer É Morrer O Homem Velho Jesus Diz Quem Apega A Sua Própria Vida Às Vem Somos Apegados E Você Sabe Que Ao Se Apegar A Sua Vida A Gente Perde Tempo O Que É Apegar A Sua Própria Vida É Fazer De Você Mesmo O Centro Das Suas Atenções Custa Muito A Vaidade Da Trabalho O Egoísmo Leva Ao Sofrimento Você Pode Perceber Uma Pessoa Egocêntrica Você Pensa Meu Deus Essa Pessoa Sofre Ela Só Não Sabe Que Sofre Ela Só Não Tem Conta Que Ela Está Gastando A Sua Vida Em Futilidades Quando Cai A Ficha Lá Na Hora Nem Que Seja Na Última Hora Que Eu Disse E gravem Isso Na Hora Que Uma Pessoa Está Morrendo Não Grite Não Chore Não Espernei Deixa Os Anjos Na UTI Deixa Os Anjos Porque Os Anjos Estão Lá Esperando Um Último Suspiro De Uma Confissão De Fé E São José Na Beira Da Cama De Um Que Está Morrendo Com Certeza Está Os Anjos Da Guarda Com Certeza Está São José O Senhor Da Boa Morte Esperando Um Ato De Confissão Mas Nem Que Seja Lá A Pessoa Vai Se Dar Conta Meu Deus Como Eu Gastei Forças Para Me Manterem Futilidades Como É Bom Uma Pessoa Livre 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 Nos Afetos Porque O Contrário Escraviza Uma Pessoa Que Ela É Extremamente Erotizada Uma Pessoa Que É Demasiadamente Voltada Para Luxúria Ela Não É Livre Uma Pessoa Que É Voltada Para O Status Social Que Tem Que Combinar Isso Com Aquilo Você Acho Que É Livre Não É É Capaz Ela Ir Numa Festa Porque O Sapato Não Combina Com A Bolsa A Festa Não Prestou É Livre Ah Catacoquinho Você Entende O que eu Quero Dizer Uma Vida Como Uma Semente Plantada Jesus Entendeu Eu Sou Livre Jesus Era Livre Por isso Ele Diz Eu Sou Essa Semente Eu Me Ofereço Pai Eu Confio Pai Eu Entrego Pai Por Por isso A Primeira Leitura Sempre Um Resgate Importante Do Profetas Jeremias De Uma Nova Aliança Que Será Estabelecida Fala De Uma Aliança Onde Vós Sereis O Meu Povo E Eu Serei Vos Deus Mas Uma Aliança Que Não Como Os Judeus Faziam Estava Escrita Nos Filactérios Numa Lista Dos Mandamentos Seiscentos E Pouco Não Algo Que Está Na Nossa Mente Diz O Senhor Aquilo Que Vai Ser Escrito Eu Ouso Dizer Tatuado No Seu Coração Você Sabe Não Estou Fazendo Apologia A Tatuagem Mas Quando Um Casal Está Naquele Amor Sabe Só Aquele Amor A pessoa Diz Eu vou Escrever Teu Nome Não Escreve Do Filho Da Mulher Não Do Homem Não Mas Qual É a Vontade De Tatuar Eu Converso Com Várias Pessoas Eu Quero Carregar Aqui Eu Quero Ter Carne Na Minha Carne É Assim Eu Converso Com o Pessoal Que Nome De Filho Eu Já Brinquei De Esposa De Marido Não Porque Ultimamente Está Difícil Ao Y Ultimamente Vai Voltar Corpo Mas Se Deus Está Dizendo Eu Quero Tatuar Escrever No Teu Coração A Minha Lei Quer dizer Cada Respirar Cada Movimentar Será Um Servir A Jesus Cristo Termino Com Último Pensamento Um Que Eu Soltei No Início Quem Quer Me Seguir Siga Me Siga Me Aonde Ah Está Angustiado Reza Ele Primeiro Diz Eu Estou Angustiado Diz O Texto Eu Estou Angustiado Mas O Que Vou Dizer Ele Está Em Oração Pai Quando Ele Diz Isto Imediatamente Ele Vem Oração Então Siga O Na Oração Quer Servir Siga O Na Entrega Ao Pai Quer Seguir Siga O Sendo Um Grão De Trigo Morrendo Na Carnalidade E Ressurgindo Um Homem Novo Siga O Carregando A tua Cruz Siga O Enfrentando A tua Jerusalém Siga O Derramando Seu Sangue Siga O Na Madrugada Da Ressurreição Aí sim Seremos Verdadeiramente Discípulos Por hora Vivemos Uma noite Escura Que Nunca É Ausência É Apenas Uma Presença Velada De Deus Nem Toda Hora É Fácil Ter Fé Senhor Tomar Minha Cruz E Seguir Os Teus Passos Jamais Duvidar E Crer No Poder Da Oração Saber Esperar Em Meio A Aflição Meu Jesus E Senhor Na Noite Escura Da Fé A Tua A Tua Presença Venha Me Conduzir Me Faça Em Teus Braços De Novo Sorrir Em Fé Meu Senhor Na Noite Escura Da Fé A Tua Presença Venha Me Conduzir Me Faça Em Teus Braços De Novo Sorrir Estenda Tua Mão Meu Jesus Meu Jesus Fala Pra Ele Meu Jesus Meu Jesus Eu Quero Te Seguir Diga Eu Quero Te Servir Eu Quero Te Servir Diga Eu Quero Te Servir E por Isso Vou Te Seguir E por Isso Vou Te Seguir Meu Jesus Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do Céu E Da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepulgado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há de Vira Julgar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Elevemos a Nossa Prece Ao Final De Cada Prece Senhor Sede Favorável A Nossa Súplica Senhor Sede Favorável A Nossa Súplica Para Que A Igreja Em Cada Comunidade Continue Sendo Semente Da Esperança E Da Fraternidade Cristã Rezemos Senhor Sede Favorável A Nossa Súplica Para Que Nossa Sociedade Viva Sem Violência E Na Promoção Da Solidariedade Fraternidade Respeito Ao Outro Alcancemos A Paz E A Justiça Rezemos Senhor Sede Favorável A Nossa Súplica Para Que Motivados Pelo Exemplo De Jesus Aceitemos A Cruz Em Nossa Vida Como Passagem Necessária Para A Ressurreição E A Vida Plena Rezemos Senhor Sede Favorável A Nossa Súplica Para Que Sejamos Perseverantes No Seguimento A Jesus Cristo E Nos Tornemos Testemunhas Fiéis Da Sua Presença Rezemos Senhor Sede Favorável A Nossa Súplica Ah Quero Incluir Umas Preces Para Que O Sexto Retiro Nacional Possa Produzir Frutos De Crescimento Espiritual Rezemos Ao Senhor Senhor Sede Favorável A Nossa Súplica Quem Tem Devoção A São José Para Que Na Segunda Feira São José E Vou Celebrar Missa Não Sei Como É Que Vai Estar A Voz Mas Sete Meia Da Manhã E Ao Meio Dia Estarei Missa De São José E Benção Da Família Traga A Família Nem Que Seja No Laço São José Para Que A Família Tenha Paz E Traga Essas Intenções Rezemos Ao Senhor Senhor Sede Favorável A Nossa Súplica Atendem-nos Ó Pai Nós Volopedimos Por Teu Filho No Espírito Santo Amém Filhos E Filhas Se Você Olhar Lá Na Frente Dá Um Corte Nós Repartimos Está Bem Bonito Lá Bem Grande A Obra Evangelizar Faz A Caridade Depois 21 447 Instituições E Famílias 76 Mil Pessoas Ao Longo Do Ano Foram Atendidas Você Transforma A Vida Também Arrecadados 22 Toneladas Perdão Toneladas Não De Geriátricas Mais 1500 Litros De Leite Por Que Eu Falei Isso Nós Estamos No Período Da Nossa Quaresma E Eu Queria Convidar Você Torne Se Um Associado Hoje Hoje Zero Operadora 41 Ligue Agora Mas Padre Não Vai Ter Eu Estou Garantindo Vai Ter Gente Para Atender Sim 3221 60 60 Tec Não Não Liga Só Para Dizer Oi Bom Dia Torne Se Associado E Se Tornando Se Efetive Nós Temos Muita Caridade A Fazer E Muito A Evangelizar Conto Com a Sua Ligação Você Que Está Aqui Seja Generoso Em Sua Oferta Material Apresentando Ao Senhor Nossos Dons E Nossa Vida Cantemos Neste Tempo Quaresmal Ó Deus Da Vida A Tua Igreja Se Propõe A Superar A Violência Que Está Nas Mãos Do Mundo E Sai Do Íntimo De Quem Não Sabe Amar Fraternidade Superar Violência É Derramar Deste Sangue Mais Perdão É Fermentar Na Humanidade Amor Fraterno Pois Jesus Diz Que Somos Todos Irmãos Pois Jesus Diz Que Somos Todos Irmãos Quem Plantar A Paz E O Primeiro Caminho De Cultivar Nos Com Carinho E Proteção Não Mas Verá A Pio Nesse Sua Terra Levar A Paz É Com 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 Isto Do Cristão Orar Irmãos Irmãs Para Que Esse Nosso Sacrifício Em Plena Quaresma Já O Quinto Domingo Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Deus Todo Poderoso Concedei Aos Vossos Filhos E Filhas Que Formados Pelos Ensinamentos Da Fé Cristã Sejam Purificados Por Este Sacrifício Por Cristo Nosso Senhor Amém Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Corações Alto O Nosso Coração Está Em Deus Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Rico E Misericórdia Pai Bendizer Vosso Nome Enquanto Caminhamos Para Páscoa Seguindo As Pegadas De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Mestre E Modelo Da Humanidade Reconciliada E Pacificada No Seu Amor Vos Reabris Para Igreja Durante Esta Quaresma A Estrada Do Êxodo Para Ela Aos Pés Da Montanha Sagrada Humildemente Tome Consciência De Sua Vocação De Povo Da Aliança E Celebrando Vossos Louvores Escute Vossa Palavra Experimente Os Vossos Prodígios Por Isso Olhando Com Alegria Os Sinais Da Salvação Unidos Aos Anjos E Santos Intuamos Em Vosso Louvor Dizemos A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo O Céu E A Terra Proclamam A Vossa Glória Osana Nas Alturas Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Osana Nas Alturas Na verdade Ó Pai Vós Sois Santo E Fonte De Toda Santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando Sobre Elas O Vosso Espírito Afim De Que Se Tornem Para Nós O Corpo O Sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Estão 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 Para Ser Entregue Abraçando Livremente A Paixão Ele Tomou Pão Deu Graças O Partiu E O Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo Ao Fim Da Ceia Ele Tomou Cálice Em Suas Mãos Deu Graças Novamente O Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Eis O Mistério Da Fé Salvador Do Mundo Salvai-nos Vós Que Nos Libertaste Pela Cruz E Ressurreição Celebrando Pois A Memória Da Morte E Ressurreição Do Vos Filho Nós Os Oferecemos O Pai O Pão Da Vida E Cálice Da Salvação E Vos Agradecemos Porque Nos Tornastes Dignos De Estar Aqui Na Vossa Presença E Vos Servir Recebei Ó Senhor A Nossa Oferta E Nós Vos Suplicamos Que Participando Do Corpo e Sangue De Cristo Sejamos Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num Só Corpo Fazer De Nós Um Só Corpo E Um Só Espírito Lembrai Do Pai Da Vossa Igreja Se faz presente Pelo Mundo Inteiro Que Ela Cresça Na Caridade Com O Papa Francisco O Nosso Bispo José Antônio Seus Bispos Auxiliares Hamilton Francisco E Todos Os Ministros Do Vosso Povo Lembrai Vos Pai Da Vossa Igreja Lembrai Vos Também Dos Nossos Irmãos Irmãs Que Morreram Na Esperança Da Ressurreição Nossos Antepassados Nossos Pais Entes Queridos As Vítimas Da Violência Dos Desastres Atentados E De Todos Os Que Partiram Desta Vida Acolher Junto A Voz Da Luz Da Vossa Face Lembrai Vos Pai Dos Vossos Filhos Enfim Nós Vos Pedimos Tende Piedade Todos Nós E Dai Nos Participar Da Vida Eterna Com A Virgem Maria Mãe De Deus E Mãe Nossa Com São José Seu Esposo Com os Santos Apóstolos E Todos Os Que Deste Mundo Vos Serviram Afim De Vos Louvarmos E Glorificarmos Por Jesus Cristo Vos Filho Concedemos O convívio Dos Eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Agora E Para Sempre Amém Com Fé Confiança Quem Quer Me Servir Siga Me Sigamos Em Oração Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Da Hoje Perdoai-nos As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Livrai-nos De todos Os Malhos Dá-lhe Segundo Vosso Desejo Paz Unidade Vós Que sois Deus Com Pai E Espírito Santo Amém Eu gostaria que dessemos as mãos E eu vou desejar A resposta Você sabe Eu desejo de todo o coração Que a paz de Jesus O príncipe da paz Nos ajude A superar A violência Então você vai dizer Senhor Jesus Senhor Jesus Príncipe da paz Príncipe da paz Fortalecei-nos Fortalecei-nos No combate e superação No combate e superação Da violência Da violência Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Se o grão de trigo Não cair na terra Não morrer Não produzirá frutos Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digna De que entreis em minha morada Mas dizem uma palavra E serem salvo Deus nos enviou Seu Filho Como o sinal maior De seu amor Para conosco Ele nos alimenta Com seu próprio corpo O pão da vida Você que nos acompanha Pelos meios de comunicação Poderá fazer A sua comunhão espiritual Com o Deus da vida Cantemos A sua comunhão espiritual e salvador Deus sempre é visto mas pode ficar da minha fé sem que uma outra do teu sangue redentor pode fazer um milagre acontecer meu Senhor faz uma dota do teu sangue e eu serei curado faz uma dota do teu sangue e eu serei libertado das tuas amas chagas venha a vitória venha a vitória venha a vitória oremos concedei a Deus todo poderoso que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo cujo corpo e sangue comungamos por Cristo nosso Senhor amém eu preciso de um tempinho para explicar para vocês gente nós estamos com um problema com o correio e é sério muito mais do que a minha vontade nós já mandamos esse jornal do mês de fevereiro e olha por mais que tenhamos já mandado o de março e o de abril o correio está em greve então por misericórdia de Deus você recebeu no final do ano quem recebeu esse calendário isso esse calendário você pode fazer a sua doação pela folhinha por favor no mês de março fevereiro se você não chegou eu lhe garanto foi mandado a revista foi o jornal não é revista foi mandado de fevereiro de março e se não chegar faça a sua doação eu queria lembrar querido povo de Deus que segunda-feira é dia de São José eu estarei celebrando sete e meia da manhã e ao meio-dia para todo o Brasil não, sacristão não, pode deixar quieto aí porque eu quero contar mais tem muita coisa para contar gente eu estou lançando basta uma gota do teu sangue aí meu filho agora sim basta uma gota do teu sangue e eu serei morado basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado dia 24 de março eu estarei fazendo o lançamento do livro Combate Espiritual em Ponta Grossa Ponta Grossa no Clube Verde às 16 horas em abril dia 8 de abril tem a Festa da Misericórdia em Curitiba ah padre se você puder vem aqui esse padre ali dá um close rápido que eles estão falando que está acabando o meu tempo ele foi fazer junto com o padre Marcos Miranda mais de 600 capelinhas da Missionária da Santa Echaca não foi padre? mil e pouco não é? então gente e eu quero dizer que na Festa da Misericórdia eu ganhei algumas doações é verdade quem me doou aqui em Curitiba eu mandei tudo para as capelinhas e dia da misericórdia nós vamos entregar várias para Curitiba então se você quiser a Caravana das Santas Chagas ou está o padre João ou está o padre Marcos Miranda faça o seu convite e a Caravana das Santas Chagas vai até a sua paróquia para fazer um reavivamento na fé então quero lembrar também dia 13 de abril eu estarei em Aracaju fazendo no ginásio Constâncio Vieira Vila Cristina em Aracaju fazendo o lançamento espiritualidade intercessão combate espiritual depois dia 14 não está aqui mas eu acabei de falar com o bispo eu vou estar em Maceió Dom Muniz falei para o telefone vou estar lá fazendo o lançamento não puseram aqui no meu aviso dia 21 de abril quinto evangelizar Recife povo de Recife ó eu estou levando tanta novidade se você já foi não falte se você não foi vá a primeira vez e dia 22 de abril lançamento do livro combate espiritual em Caruaru Pernambuco bom são esses os avisos teria muito mais mas por hora é só paciência eu quero dizer algo preciso dizer existe uma maledicência sem criticar acredite nos nossos bispos acredite na CNBB eu acredito e acredito nesse envelope que está sendo distribuído para todo o Brasil que todo cristão comprometido no dia de Ramos domingo que vem trará a sua coleta mais do que coleta é o seu gesto concreto da campanha da fraternidade se você é católico verdadeiro você é obediente aos bispos e fará sua contribuição para essa campanha da fraternidade uma salva de palmas aos nossos bispos bairro uma gota do teu sangue e eu serei curado bairro e eu serei libertado é crio e eu serei curado basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado Nas tuas santas chagas Venha a vitória Enquanto os padres chegam Nesta semana, inscreva-se no Youtube Padre Reginaldo Manzotti Eu vou dar um testemunho Sobre a minha pertença à igreja e obediência Ao mesmo tempo, eu vou postar Alguns exemplos muito concretos Do bom uso dessa campanha da fraternidade Meus irmãos Quando todos estão remando contra Entremos na unidade do Espírito E vamos somar com Jesus Cristo Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a bênção de Deus Pelos méritos das santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com todos em nome do Pai Do Filho, do Espírito Santo Amém Vou em paz Obrigado ao sacerdote Faço o teu sangue E eu serei curado Faço uma dúvida do teu sangue E eu serei libertado Amém 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 Amém